Olá, alunos! Sejam bem-vindos à disciplina de técnicas de programação do curso técnico de informática. Meu nome é Wanderson e serei o professor da disciplina nesse semestre. Nessa disciplina, nós veremos principalmente questões ligadas à programação de computadores, envolvendo a linguagem de programação Java, ou, se preferirem, a plataforma Java de desenvolvimento. A linguagem Java é perfeita para o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, para internet e também para desenvolver soluções ligadas à área de informática para resolver os mais variados tipos de problemas. Nessa disciplina, é fundamental que você não atrase a entrega de nenhum trabalho que seja solicitado. Qualquer atraso vai se tornar uma espécie de bola de neve e isso vai atrapalhar o seu desenvolvimento e a compreensão do conteúdo que a gente espera ser atingido nessa disciplina. É importante destacar que, numa disciplina de programação como esta, é sempre fundamental a prática. A teoria, pura e simplesmente, ou simplesmente acompanhar alguém resolvendo um problema, não vai te trazer o conhecimento esperado. É fundamental que você programe, que você desenvolva suas soluções, que você tente. Sempre. A programação é como se fosse uma... é como andar de bicicleta. Ninguém aprende a andar de bicicleta simplesmente vendo outra pessoa andando. Vai ser necessário subir na bicicleta, dar umas pedaladas, levar alguns tombos e aí sim você vai aprender. Portanto, estude e dedique-se ao máximo possível, que o sucesso virá como consequência. Um forte abraço.